Começa hoje o período de inscrições para a educação infantil do município de Goiânia. A Secretaria de Educação admite que milhares de crianças vão ficar fora da escola este ano. 5 mil vagas já estão disponíveis à população goianiense. Como a demanda é o dobro dessa quantidade, os pais devem se apressar, pois fica com a vaga quem procurar primeiro. O critério é o critério de ligação ou de inscrição pela internet. Aquelas vagas que são disponibilizadas imediatamente, a partir de amanhã, já a Secretaria começa a comunicar às famílias que elas conseguiram as vagas. A partir do dia 22 elas devem comparecer ao CIMEIS para efetivar a matrícula das suas crianças. O cadastramento pode ser feito pela internet através do portal da Prefeitura ou pelo telefone 156. Mas fica uma dica para que o procedimento ocorra bem. A orientação é que as pessoas estejam com os documentos, com os dados em mãos. A pessoa responsável tem que estar com o nome completo da criança, com a data de nascimento, com o nome da mãe ou responsável e com o endereço completo, inclusive com o CEP. E o nome do CIMEI ou dos CIMEIS que ela pretende conseguir a vaga para a criança. Outras 2 mil crianças serão contempladas ao longo do ano mediante as inaugurações de novas instituições. A Prefeitura de Goiânia é uma das cidades desse posto que oferece o número maior de vagas na educação infantil. Então a Prefeitura de Goiânia que tinha em 2004 cerca de 4.200 vagas, hoje já oferece 21 mil vagas para essa modalidade de ensino. Nós vamos inaugurar neste ano de 2013 cerca de mais 12 novos CIMEIS. Nós já temos previstos para o ano de 2014 24 novos CIMEIS. Então há todo um esforço feito pela Prefeitura para que nós possamos suprir todo esse déficit.